Música O povo valente, alma de guerreiro O bebê sempre passa o vaqueiro Meu ódio esfriando com o nosso olhar Vem ver os sonhos da vida de novo Música Amém. 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 A nossa escola não teve nada a ninguém, respeito o povo da vila de greve. A nossa escola não teve nada a ninguém, respeito o povo da vila de greve. A nossa escola não teve nada a ninguém, respeito o povo da vila de greve. A nossa escola não teve nada a ninguém, respeito o povo da vila de greve. A nossa escola não teve nada a ninguém, respeito o povo da vila de greve. A nossa escola não teve nada a ninguém, respeito o povo da vila de greve. A nossa escola não teve nada a ninguém, respeito o povo da vila de greve. A nossa escola não teve nada a ninguém, respeito o povo da vila de greve. A nossa escola não teve nada a ninguém, respeito o povo da vila de greve. A nossa escola não teve nada a ninguém, respeito o povo da vila de greve. A nossa escola não teve nada a ninguém, respeito o povo da vila de greve. A nossa escola não teve nada a ninguém, respeito o povo da vila de greve. Realmente, foi ela na Via Douron, aqui, ela não merecia mais a pregão, ela foi um pouco antes, ela foi vente, mas ela foi vente, era só pegar por aqui e ficar aqui, ó. Realmente, foi ela na Via Douron. Realmente, foi ela na Via Douron. Vamos lá, vamos lá. Amém. Amém.